A meu ver, o mais importante é o efeito inibidor, o efeito educativo dessa lei. A capacidade que ela deverá ter de influir na cultura empresarial aqui no Brasil. Ou seja, o empresariado vai seguramente, crescentemente, compreender que vale a pena investir na integridade corporativa, na adoção de programas de compliance sérios, na adoção de códigos de conduta, de proteção ao empregado denunciante e na vigilância aos ilícitos possivelmente praticados por seus próprios diretores e empregados, uma vez que a lei instituiu responsabilidade objetiva da empresa. A empresa será responsabilizada pelo ato praticado por qualquer dos seus prepostos, com ou sem a concordância do dono, do dirigente da empresa. Então, essa lei vai ter, na nossa expectativa, um enorme efeito preventivo de corrupção, que é muito mais importante do que o efeito repressivo. Então, muito mais importante do que a aplicação da pena, aplicação da multa, é nós evitarmos a oportunidade de ter que aplicar a multa. É nisso que nós estamos apostando muito. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma